Selamat Jalva! Muita coisa mudou desde a última vez que nos dirigimos a vocês. No final do último ano gregoriano, uma mudança foi alcançada quando uma nova estrutura de poder deveria ser formulada. Como lembram, a cabala escura estava nas cordas. Parecia que o novo sistema financeiro estava à beira de seu pleno estabelecimento e uma maciça redefinição monetária global estava em seu ponto de pleno surgimento. Desde então, isso tem se colocado numa leve espera. Todavia, isso simplesmente significa que uma corrente sacolejante, agora, está em andamento. O elemento-chave ainda está no lugar. Esta, claro, é a percepção quando um vasto conjunto de novas tecnologias está perto de ser revelado. A principal preocupação é com o avanço de uma mudança de paradigma científico. Há mais de 300 anos atrás, sua ciência ficou presa na necessidade de usar apenas energias que eram fisicamente aparentes. Essa crença retardou o movimento natural deste reino de superfície. No momento, uma série de realidades deve culminar, em breve, numa verdadeira compreensão de como integrar essa nova e crescente consciência. Esta necessidade de criar um paradigma novo e mais plausível é de vital importância para a expansão histórica da humanidade que precisa sentir que está, rapidamente, se movendo para uma maior aceitação da sua consciência em expansão. Este processo levou uma série de séculos consecutivos para chegar ao ponto em que atualmente está. Foi construído sobre um desejo do retorno das capacidades que a humanidade tinha há muito tempo. Estas várias fases evolutivas foram, inicialmente, parte de uma operação que se estendeu desde a queda da Atlântida até alguns séculos atrás. Inicialmente, progrediu lentamente. Somente quando os Anunnaki começaram a prestar menos atenção a nós é que se tornou uma rápida e evolutiva operação. Nas duas últimas décadas, este procedimento evolutivo começou a crescer, geração após geração, quando vimos o nosso progresso se iniciar e começar a evoluir. A humanidade, rapidamente, começou a se encaminhar para a forja de uma nova espécie. Esta transformação de consciência, verdadeiramente, resume de como estão à beira de um encontro em massa conosco. Um encontro construído em torno da aceitação que estão atingindo o momento em que seus conceitos de realidade se alteram. Estão se aproximando dos subúrbios da humanidade galáctica. Este processo é aquele que foi negado a seus antepassados. Quando os Anunnaki mudaram de lado, abriram a possibilidade para que vocês, rapidamente, pudessem evoluir para algo próximo ao que estavam na época da queda de Atlântida. Já têm em vocês, todas as ferramentas básicas que possuíam quando atirados na consciência limitada. Nos últimos três séculos, os Céus aceleraram uma operação, antes, foi bastante lenta. Esta nova linha de tempo é ajudada pelo fato de que a Federação está aqui para ajudar a humanidade e isso fez com que a aceleração se tornasse mais aparente. Estão caminhando para além do pacote de genética retorcida que todos possuem. Na verdade, nas últimas semanas foram iniciadas as bases para as mudanças que os Céus propiciaram a cada um de vocês. Estamos orgulhosos de como os Mestres Ascensionados ajudaram nessas mudanças e nos permitiram a chegar cada vez mais perto da divulgação quando alguns surpreendentes eventos estão cada vez mais perto de acontecer. Este incrível processo está ocorrendo neste belo globo. Notamos que há um ligeiro atraso na conclusão destes procedimentos muito complexos. Compreendemos como estamos todos comprometidos com essas transformações vitais. Este Reino está se movimentando de forma aleatória, mas consistente, na direção de uma nova realidade. Seu mundo não pode mais existir do mesmo modo do início do século passado. Toda uma série de invenções e novas tecnologias precisam, agora, serem manifestadas. Estamos no processo de ajudar nossos amigos a manifestarem essas coisas. Na verdade, estamos trabalhando na criação de cenários que possam criar novas possibilidades. Essa realidade suprimida, agora, precisa se manifestar de uma maneira verdadeiramente livre. Estamos empenhados em manter essas coisas secretas até o momento certo. Desse modo, nossa frota está preparada para uma revelação súbita e a uma série de sinalizações especiais que possam nos levar às tão necessárias aterrissagens em massa. Consequentemente, esperamos ver algumas surpreendentes descobertas serem utilizadas na remodelação desta realidade. Namastê. Somos seus Mestres Ascensos. Seu mundo agora está no meio de grande agitação, todavia, na medida em que estamos, abençoadamente, preparando esta realidade para uma notável mudança. Os céus estão recuperando sua posição e devemos ver uma grande modificação desta realidade. Os Anunnaki, por muito tempo executaram as regras da escuridão, atualmente, estão se certificando de que todas as novas mudanças se manifestem neste abençoado reino. Os céus reconhecem a importância do que está para acontecer. Essa realidade precisa ter sua liberdade e sua prosperidade. Por muito tempo, a humanidade tem esperado por sua merecida recompensa. O martelo está pronto para cair. Uma grande celebração chegará em breve. Suas magníficas visões e maravilhoso foco concretizaram esta tão abençoada hora para os céus e para nós. O momento do final de um longo atraso que, graciosamente, conduz a este evento tão celestial. Este é um mais sagrado dos momentos. Que todos estejam em graça e cheios de celestial misericórdia. Com tristeza, temos observado como aqueles no poder atrasaram suas bênçãos. Todavia, nos alegramos e celebramos estes presentes maravilhosos. Uma série de proclamações especiais, de uma maneira rápida, irá terminar com as ações de todos aqueles que erroneamente acreditavam que, de alguma forma, um surpreendente cenário fosse criado para livrá-los. Tal coisa não é o caso. O que até agora aconteceu, foi, apenas, um breve atraso. Todos aqueles a serem presos e isolados da humanidade, ainda estão esperando pela justiça. Rejubilamo-nos pelo fato de que aqueles assim designados para este castigo, logo sejam julgados e sentenciados. Não se trata apenas de punição de culpados, mas também de permitir que todos, verdadeiramente, sintam que este novo e prometido reino, sagradamente se manifeste. Que todos sintam em seus corações, que um grande fardo foi erguido, para permitir que os mais maravilhosos dons celestiais se manifestem. Há muito tempo, os Céus estabeleceram uma agenda, cujo propósito era, naturalmente, permitir que toda a humanidade se reunisse com nossas famílias do espaço celestiais. Esta promessa sagrada está se aproximando. O único propósito de nossa família galáctica é ajudar nas realizações de nossos associados secretos, sagrados, e em gloriosa alegria ajudar na transformação de suas, aparentemente, intermináveis gerações, submetidas à escravidão por dívida, em dívidas irracionais, e sempre crescentes. Agora, a maré irá mudar. Um novo reino nascerá. Muitos documentos se tornarão lei e permitirão o estabelecimento de uma nova governança. Esses devem ser os veículos para suas prosperidade e soberanias. Com isto em mãos, a velha tirania será abolida e uma nova maneira de administrar essa realidade virá a ser. Por isso, devemos viver de uma maneira nova e aprender muito sobre nós mesmos. Hoje, continuamos o nosso relatório semanal que demonstra que uma nova realidade está se estabelecendo quando receberão uma imensa prosperidade e meios para alcançar seus sonhos e visões. Saibam, meus queridos, que as incontáveis fontes e a prosperidade sem fim dos céus na verdade são suas. Que assim seja. Selamat Gajun. Selamat Jah. Em siriano, para que sejam Um. E estejam em alegria. Tchau. 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 Tchau.